Todo mundo torcendo pro sol abrir E nós aqui pedindo pro tempo fechar Porque eu sei que quando a chuva cair Aí o nosso bolso vai molhar Tudo que nós planta cresce O Brasil nós abastece Respeito o povo rural Em todo canto, em qualquer cep Tá cheio de caminhonete Em território nacional Tem chapéu na cabeça do Brasil inteiro Nós dominamos mesmo Nós não conta vantagem Nós conta dinheiro Nós dominamos mesmo